Senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez ao programa de Indie aqui no Game Chinchilla. Eu sou o Vitor, tô batendo esse negócio aqui. Eu sou o Vitor e eu estou de headset, como vocês podem ver, porque hoje nós vamos terminar com o nosso último episódio da saga do Castle Crashers. Pois é, pessoal, hoje acaba essa incrível aventura aí, eu espero que vocês tenham gostado e que estejam gostando. O último episódio tá muito bacana, então vamos lá ver o que aconteceu com... A Última Princesa, como foi o final da aventura, que tribulações afetaram nossas amigas, o que eu tô falando? Tá muito doido, vamos lá, oh, yeah! Eles são os únicos que podem salvar a princesa. Carrega meu caminho, o que foi? Eu beijei... É a menina. É a primeira vez na vida, né, bunda, que você beijou uma menina? Porra! Poxa, comprar a poção. Ah, é? Quase esqueci de comprar. Ah, sanduíche, velho, compra os build também, velho. Build! Build! Só dá porrada. Essa... Essa... O teló aqui? É, ela é 400. Essa tem dinheiro, tem. Pobre, velho. Não tem como dropar dinheiro pros amiguinhos, né? Eu acho. É, pois é. Se bem que não, não tem como dropar a princesa, por que que eu vou dropar isso pros amiguinhos? Vai se fuder. Seus merda! Segui a aventura aqui, a gente tá chegando, se aproximando... Caraca, a gente tá chegando em Ibiza, galera. Essa foi a última. Tinha uma hora... Essa foi a terceira. Essa foi a terceira. Faltou o marujo, ó. Dá pra destruir essas paradas aí, velho? Eita, eita, porra. Tá bom, velho. Olha aquele bichinho, velho. Olha o bichinho, velho. É o bichinho que a gente matou, velho. É o zumbi dele. É verdade, aquele zumbi, velho. Olha a mina lá, sem mostrar o rosto ainda. É a baleia cagando dinheiro no meio da cena, velho. O mistério de feiurinha. É a história, né? É isso. Que louco, mano, velho. Uou. Tamo voando. Irmão, isso vai dar merda. Eu tô voando com a minha espada garrinha. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente, velho. Vocês fazem questão de bater nas paradas, velho? Eu tô atrás do bunda. Caralho. Levei na hora. Ah, eu vou ficar nesse canto aqui, foda-se. É aqui que eu vou ficar. Vamos lá. Chega todo mundo aqui embaixo de mim, velho. Aqui no canto. Tá bom, eu vou no peito de vocês também, que eu tô com uma dana, velho. Eu tô no zigue-zague, só. Eu tô no zigue-zague, velho. Vai pro lado, vai pro outro. É só usar a lógica aqui. Pronto, chega. Nossa, já entrei na caverna já, velho. Dragon Ball, Bic. É aquele Dragon Ball. Eu vou ter que ir pra batalha final com a minha espada de galinha. Não, galera. Deixava a cereja pro Victor. Oh, foi mal, cara. Vamos prestar atenção nos amiguinhos, galera. Pelo amor de Deus. Esse aqui é um jogo coletivo. Ó, eu passo reto, vou ficar aqui correndo no mapa, sozinho. O que você se acha melhor do que eu? Obstaculzinho do jogo. Eu sou um herói, cara. Eu sou o jogador. Ih, ó essa musiquinha de batalha final. Esse é muito... Eita, pô, não batam aqui, viu, Diol. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Eu acabei de avisar o... Todo mundo ativa o key e vai. Ativa o key... E vai. Vai, vai. Não funciona. Não funciona, bolo. Deve ter que ir nessa porta aqui, né? Então... Pode ser. É. Ó, tá passando aqui a hora da aventura. A aventura... Vai começar. Tá, também não. Ih, é o Mimic. É o Mimic. É o Mimic. É o Mimic. Ninguém abre ele. Ele não é tesouro. Parece uma música do Daft Punk, o cara falando. Ah, filho da mãe, tu acha que tu é o grandão, é? Tu acha que tu é o grandão? Ah, cara. Oxe, um elefante. Um elefante, uma girafa. Nossa. Hatter, better, faster, stronger. Pega tudo. Muito fácil. Ah, tem o rato do Leo que ele saiu pegando tudo, santa graça. Sou mais pobre, porra. Olha essa minhoca. Isso é o que eu quero pra minha vida. Ser uma minhoca. Beleza? Senta no punzinho. Ah. Não fez nada. Esse bagulho demora pra quebrar. É o obstáculo do jogo, a gente tem que passar por ele. Caraca, esse jogo tem autos puzzles, é o difícil. Como é que é? É muito difícil. Vai sair aquele bicho aí, hein? Que arremessa a faca. Quer ver? É o que arremessa a faca. Não, é o malvador da lava, velho. Olha lá. Não, o que a gente arremessa as facas. Ele aprendeu, agora é o dono da lava. Vai bater no caixão dele. Foi esse que matou vocês três. Eu tive que salvar o time. Eita, sai de perto, sai de perto. Eita. Sai de perto. O que porra é essa? Ai, ai, ai. Sai de mim. Meu Deus. Ai, ai. Ele não morre. Ele nem toma dano. Ah, meu Deus. Por que você vem de mim? Eu quero pôr o porco novo. Iiu. Vai, galera. Vai, galera. Ele tá morrendo. Deixa eu tocar. O Felipe fica manipulando a tela aí. Ele toca a melodia da morte. Eu vou prender a tela pra vocês se ferrar. Easy. Easy peasy. Make again, please. Muito fácil. Ô, esse aí é aquele bicho lá, pô. O jogo tem autos coisinha. Tereg. Tereg, obrigado. Esse era o nome que eu tava procurando. A minha arma é útil. É um plug anal. Eeeel! Só mais um, hein, gente. Aí a gente... Ah, caralho! Caralho, caralho, caralho. É o negócio Star Wars, né? É, eu tava fazendo isso. Parece lixo de Star Wars. Rivenslee in the EMC's The Walking Dead. Caralho, velho. Tá rolando todos os bichinhos que ele já enfrentou no jogo. Que lindo. Nesse jogo, você enfrentou ninjas, piratas. E algumas outras pessoas também. Dá pra bater nele? Danada. Ele vai reviver mais um bicho aí, ó. Ih, agora tem um gigante. E aí, tá ali, viu? Olha, olha. Eita, porra, tem uns mil gigantes aqui. Aí. Devei te chato. Caralho, eu tô no 2x1 frenético. O cara remessa a bomba a porra toda. Remessa a mãe, idiota. Você acha que a vida é fácil? Não. Opa. Agora sim, agora é hora do show. Agora é hora do verdadeiro porrada. A vida é um cu preto, sem prega. Ó, tô pisando nele aqui, velho. Batam nele. Iai, iai, iai. Pisa, pisa. Pisa na falsidade. Lá embaixo. Pisa. Os fuck das antigas, mano. Hoje você tá especial, olha. Você tomou quando sai de burro. Tomei uns pré-treino. O cara libera uns esqueletos. Matei. Tá com falta de Kassio. Kassio. Ih, cara. Morreu. Boa time. Bug an alto, tô de boa. E eu ainda rodo ele, ó. Rodando, rodando. 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 Eu tenho alturas. Eu tenho medo de altura em aranhas. Eita. Imagina aranhas altas. E agora é a batalha final, galera. Caraca. Esse som de caralho, Psycho Delic. Tuf, 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 ferro. Cristal. 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 Que isso. Bate nos cristal aí. Eita, eles batem. Ai, ai. Corre, corre. Defende, 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 defende. Eu tenho os poderes de Grayskull. Nossa, já gastei um monte de poção. Ai, ai. Eles tão ficando mais rápido, viu? Não, quase não deu tempo pra bater agora. Aqui, ó. Bate os três. Quebrou um aí. Quebrou, quebrou. Quebrou um. Ó, aqui, aqui do chão. Vai, 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 vai. Só faltou um, só faltou um. Vai, visão. Quebrou logo esse bagulho. Ai. Ué, rapidão, velho. Quebrou. Boa. Ningei. Vixe. Agora. Olha esse safado aí. Agora tem mana shield. Que porra. Nem vi que ele me bateu. Ah, não, para, para, para de bater, para de bater. Só pode bater quem tacou ele com a cor dele. Só o Leon bate. Então só o Leon não pode bater, será? Talvez. Vai lá, senta o cacete aí. É, agora é o Leon. Espera aí. Vou morrer. Morri. Nossa, gastei minha última poção. Eu tô contigo, boi, gente. Não dá. Boi, gente. Aí, porra. Não. Ele só dá um hit, ele só dá um de dano, velho. Ah, magia, magia, magia. Parou, parou, azou, 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 azou. Nossa, também dou muito dano em magia, hein. I'm blind, not deaf. Como eu sou pobreza aqui na magia. Não vou me chamar para roba. Dois, doido. Porrada, 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 porrada. Podia ficar parado, né? É, só apanhar a casta. Vai morrer mesmo. Saber. Vai, magia, magia, magia. Parou, parou, porra. Magia, para, desgraça. Meu Deus, Leon. O Leon dá umas tijoladas na gente. Isso aqui é magia? Opa, cara. Correta na dano. Não bato com a correta. Não consigo, velho. Tô tomando metralhadora de porrada aqui. Morreu, morreu. Boa. Boa, boa. Não riu nada. Não, não passou de fase. Fidou um balão, bicho. Ah, velho. Boa, é, velho. O bicho virou aquele peixe que fica inchado, tá ligado? Baia-cu. Baia-cu. Tomar no cu. Matei! Otário, cagalhão. Agora é a forma decadente de Munra! Meu filho, acabou já? Eita, acerta! Quero mimic! Eu falei que tinha medo de aranha e de altura, né? É uma aranha que voa. Tô muito feliz. Morri. Essa é a hora. Rápido, eu sou a única esperança de vocês. Eu usei a técnica do nosso espectador, velho. Que ensina... Fuzilagem de qualquer jeito. Aperta várias vezes rápido e é nóis. Obrigado a você que nos ajudou nesse momento de labuta. Esses pessoas perguntam o que eu não gosto de aranha. Olha essa aranha, velho. Olha essa porra. Morri de novo. Rápido, eu sou a única esperança do time. Salve-me. Larguem tudo, me salvem. Ashley Kennedy. Matei. Agora eu posso que eu fui, velho. Tá até brilhando. O dedo, pum. Não, o cara já foi um munhá. Já saiu da forma decadentiva. Trou bola de novo. Tira. Bora, galera. Bora, galera. Ah, tô pegando o gold. Bora, baleia gorda. Faça alguma coisa. É... Morreu. E agora? Caralho. O cara tá muito louco de arco, velho. Não, pega a espada. Tem os poderes que ele ganhou a escrow. Agora é a batalha final. Eu não tenho a força. Já tô jogando um pun aqui. Corroca. Morri. Ó, quando ele faz isso, eu acho que não é uma boa ficar perto dele. Corre. A espada dele é muito massa. Ai, meu Deus do céu. É tipo um lobo. Parece meu pênis quando eu acordo. Cara, o mundo tá muito bom no gafo hoje, velho. É, o mundo é que isso é acontecendo com você. A gente não é paixão assinada pelo X-Vide. Mas se X-Vide quiser participar com a gente... Estamos abertos a tudo que eram possibilidades. Game X-Chila, RoboGV, botão. Tem talentos, né? Nossa. Caraca, bicho. Conseguiu acertar. A hora de lagar. Vai. Caraca, bicho. O lag deve ser uma magia dele. Se eu fosse um mago de um... Desenho, de um jogo assim, eu ia querer ter o poder do... Morreu. 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 Peguei a arma dele. Peguei a arma dele. Caralho, a arma dele é muito louca. É um lobo de sabre de luz. E que a ceviche tá caindo. Pedra no corpo dele. Pedra no corpo dele. Estou na memória dele. Vou cair. Opa, o cristal aqui. Hup. Ih, caí. Salvei. Olha aí. Olha quem salvou. A princesa. Todo mundo olha pra bunda dela. Será que a gente vai ver o posto dela hoje? Quem vê bunda não vê coração. Hã? O quê? Hã? O que? 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 Eu vou te censurar, velho. Ela tá de acordado e vai trocar um palco nesse cristal estacionar, certeza, velho. E eu aposto que o Rio vai tá na... Isso não é um cristal, isso é um aerolito. Defina aerolito. Tu nunca viu Chapolin? Ah, é? A pedra que voa, velho. E tu não sabe o que é aerolito, velho. Foi mal. Não fala mais comigo. Eu estou saindo desse canal agora. Acho que eu não vi esse episódio, então. Caraca! Você tá falando sério? Galera, por favor, deixe comentários pro Vizão aí embaixo sobre aerolito. Bota o link. Bota o link aí embaixo. Não, o que é aerolito. Não, galera, pode se desinscrever do nosso canal. Por favor. Porque, obviamente, nós não estamos prontos. Para ter um canal. É, nós não... Cara, eu não vi um episódio porque vocês estão enchendo o saco, velho. Volta pra escola, Felipe. Atropela, atropela! Ah, olha só. É um shrinezinho aí, um monumento pro gato que a gente matou lá na água. Que eu matei sozinho. Olha um bracinho ali. Adoro esse bracinho cortado. Metade de um corpo, um braço, uma cabeça. Tá, perda do Cisílio. Olha o bracinho. Tá me chegando, tá me chegando. Aí, chegamos no castelo. And finally, thank you to the entire Newgrounds community and all the people who have played our previous games or made a Pochase and Online Star. O direct support continues to make our dreams a reality. 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 Eime Chinchilo agradece. É o que tá escrito aí. É, exatamente. Vou colar isso. O literal é esse mesmo. Olha, olha. Ouuuuh. Cadê a outra, velho? A gente não vai ver o rosto da princesa? Os bichinhos têm boca. Por que a gente não tem boca? Ó. Olha bem ela. Ah, o rei que pegou a princesa. Vai bater com ela com esse cajado dele. Acho que ela é a filha dele, velho. Ou será que são todos eles? É, além de ele trocar um pau com a gente, velho, ele vai trocar um pau. Me beija. Não, porra. Ih, ala. Pô, já tô com metade da vida. Ah, eu já beijei na boca, eu tô de boa. Podem me matar. Eee, o Visão usou o pote, hein? Visão usou o pote. Ah, eu vou tirar nada, velho. Ah, não. Visão, tu não beijou ninguém, né? Não beijou ninguém, mano. Todos contra o cara. Não, todos contra o Felipe, velho. Sua bunda tá me sofredilando aqui. Ah, tu pô, velho, velho, velho. O Leon pô, velho, velho. Ah, um usa poção, outro upa. Aí fica fácil, né, velho. Caraca, tem uns monstros aqui, velho. Tô apanhando pro monstrinho level 2. Ah, morri já. Mas eu vou dizer o seguinte pra vocês. Eu não deixo... Eu jamais deixaria uma mulher entrar entre minhas amizades, tá bom? Ah, vai se foder. Tu foi o primeiro a matar todo mundo. Primeira fase. Cara, a gente... Vai, Leon. Leon malvado, vai bater no bunda. O noivinho do casamento virou fantasma e tá ali tocando pra gente. Ai, 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 ai. Uma gente boa, é sangue bom, cara. É. Sai da frente, ô, princesa. Porra. Caraca. Bunda tá uma porrada pra morrer. Olha o bizonso do pote, que safado. Ah, velho. Eu comprei pra isso, meu irmão. Você acha? Eu comprei pra isso, meu. Isso é porque eu não comprei sanduíche. Eu devia ter comprado sanduíche também. Ai, desgraça. Tô aqui de boa, mano. Ai, ai, caraca. Essas que jodas, velho. Ai, eu não, eu não, eu não. Ah, morri. Tentando nos... Ei, tô vivo. Morri. E tô vivo. We will never die. Sente só a princesa do Leo tá ligadona ali no carinha de flecha. Caraca, ó, aqui, ó, esse que tá me olhando, ó. Pra onde eu vou, ele me olha. Ó a princesa me olhando aqui, velho. Que malandro. Eu quero ver pra ela. Vai na direita, bunda. Olha lá, olha só a mulher do Leo. Caraca, o bicho tá com todo mundo fechado ali. Eu não fiz nada com ele. Ai, 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 ai. Eita, eita, porra. Morri. Não, o bizão 8 morre, velho. Esse bicho aqui é bom, velho. Ai. Eu fiquei três horas apoiando o dele sem conseguir sair dali, velho. Ai, ai. Isso é um cheater. Caraca, olha esse bicho, velho. O leo nem fala de tão concentrado, tá? Vinzão, 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 Vinzão. Vai, mudou, velho. Caraca, vai se piorar, velho. Não, não. É uma tijolada muito pedreira. Não, 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 não. Vai, Vinzão, vai, Vinzão. Momento de tensão extrema. Vou te matar o espírito do level, ó. Perca bem. Matou, safado. No. Vinzão, porra. Nossa. Deixa eu acabar a prova, deixa eu acabar a corneta, só pra corneta. Pera aí. Ah, que delícia. Esse Felipe vai ficar para sempre uma história como um cara sem honra. Essa mulher deve ser muito feia, quer ver? É a mais linda, aposta. É um travesti. Pode ficar, Vinzão. GANTER. GANTER. Pode ficar, velho. É toda sua, Vinzão. Toda sua. Fica à vontade. Eu carreguei ela no colo pra você, cara. O que está acontecendo, velho? O que é isso? Virou a hora da abertura com o titio amor. Bom dia. A musiquinha. A musiquinha. Ai, meu olho, velho. Estou chorando, gente. O que está acontecendo? O Felipe conseguiu o que merecia. Aposto que se não tivesse usado posição, não tinha sido assim. É, senhoras e senhores. Hoje nós aprendemos que quando jogamos party games com os amigos, nunca vale a pena ser aquele tryhard. Porque o jogo sempre dá um jeito de sacanear. Você acha que vai dar tudo certo, mas ele sacaneia de algum jeito. Meus pêsames aí pro Felipe, porque eu sei muito bem como é que é isso que costuma acontecer comigo. Então esse foi o final do glorioso Castle Crashers que a gente jogou aqui. Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado tanto de assistir quanto eu gostei de jogar e de editar. Como eu já disse, é um dos meus jogos preferidos. E assim, o Léo também gostou bastante. Mandou um beijo. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa incrível jornada. A gente vai dar uma pausa no programa de índice, mas não surtem. Logo, logo vão sair outras séries, outros jogos. Nunca vai faltar o que vocês assistirem aqui no canal. Tem muita coisa legal vindo, muita coisa legal pra acontecer, galera. Então fiquem de olho e não fiquem tristes, tá bom? Não fiquem tristes. Mas a rotina nunca muda, pessoal. Deixem uma curtidinha aí se vocês tiverem gostado, porque ajuda muito a gente. Também inscrevam-se no nosso canal pra não ficarem por fora de nada. Curtam nossa página no Facebook. Faz as coisas sociais todas, porque aí vai ser muito doido. Mas o mais importante de tudo, não esqueçam de deixar nos comentários aí dizendo quem vocês acham que foi o maior trouxão do Castle Crashers. Qual foi o jogo mais legal que vocês gostaram aí do programa de indie. Vai conversando aí que a gente vai sempre respondendo e a gente vai conversando aí. Se vocês quiserem que a série volte, 4, 0, 2 jogos. Ah, meu Deus! Ah, o que está acontecendo? Ah, deixa nos comentários. Ah, sim! Boas festas pra vocês! Bom Natal, boa virada, boas essas coisas todas de final de ano. E eu espero que vocês fiquem com a gente em 2017, que nós estamos planejando muitas coisas legais, muitas séries doidas, muitas jogos bacanas pra jogarmos. E eu tenho a impressão de que nós nos veremos muito em breve. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Bora fazer o último desafio aqui então, o desafio Robin Hood. Deixa eu assumir todas as flechas aí e bora ver quem dá o tiro mais Robin Hood. Bora! Vamos ver se o Felipe é bom de mira. Só uma flecha pra cada, hein? Atrás da palha. Eu acho que a minha flecha não chega ali, cara. Tem noção que eu acabei de descobrir que dá pra usar o D-Pad, velho. Então vai, quem vai ser o primeiro a tirar flecha? Vou lá, vou lá. Sou eu agora. Pô, velho, valeu.